Olá a todos do canal Games Oficial, estamos chegando com o primeiro vídeo de uma playlist que dará conta de um detonado 100% e platina de GTA San Andreas The Definitive Edition. Nós estamos jogando esse jogo no Playstation 5, mas ele tem uma platina no Play 4 e uma outra no Play 5. Você pode platinar, portanto, duas vezes caso queira. O vídeo de hoje seria um episódio zero da nossa série. Ele vai dar um panorama, a impressão inicial de como está a platina e o que você deve cuidar ao fazê-la. Como vocês veem, eu ainda não platinei esse jogo, eu já tenho alguns dos troféus e eu estou desenvolvendo essa platina e esta série para ser postada aqui no canal. Inclusive, hoje nós teremos vídeos para começar ela já com alguns troféus específicos e também nos próximos dias o San Andreas é o jogo que eu mais joguei dentre os três até esse momento. Algumas coisas do San Andreas aqui no Play 5 se assemelham nessa versão do Definitive Edition ao que já existia no Playstation 3 e ao que já existia na versão San Andreas do Playstation 4 emulada do Play 2. Agora, o Definitive Edition mudou alguns troféus. A começar, eu gostaria de destacar os troféus perdíveis, que não existiam antes. Você vai ter que em algumas missões, como esse troféu agora em tela, quem precisa de instruções, fazer ações específicas enquanto joga. E se perder essas ações enquanto você joga pela primeira vez, essas missões, você só consegue o troféu começando um novo jogo ou pegando um loading, se você tiver, de um save mais recente. Troféus perdíveis. Não existe seletor de missões do Definitive Edition, então tem que fazer de primeira ou voltar depois para um loading que você tenha. Não podem nos deter, é um outro troféu perdível da missão Projeto Negro. E por fim, a gente ainda vai ter esse troféu Assassino, que novamente lhe pede algum tipo de ação em uma missão da história principal. Antigamente, apenas a título de comparação, nós tínhamos o perdível dos créditos, que no GTA San Andreas pedia para você assistir o crédito do início ao fim sem pular. Algo bem básico, né? Algo simples. No dia de hoje, domingo, 14 de novembro, a gente ainda vai publicar aqui no canal as três missões com perdíveis do San Andreas. Então isso aqui já vai morrer, a gente já vai tirar do caminho esses troféus que eu começo agora falando, que talvez sejam os mais importantes. Ponto importante que não existia no Playstation 4 e no Playstation 3 é este troféu aqui, conclua 100% do jogo. O GTA 13 e Vice City sempre tiveram nas suas platinas a necessidade do 100%, mas o San Andreas, pela primeira vez, aparece aqui no Definitive Edition como um troféu necessário. Eu fiz o 100% do GTA San Andreas anos atrás, não por platina, mas porque eu queria fazer mesmo. Já há um detonado 100% da versão de Play 4 aqui no nosso canal, vou fazer agora um novo detonado 100% do Definitive Edition, mas o fato é que o 100% não muda nada do Play 4. O que vai mudar é o gráfico, alguma coisa de jogabilidade, mas os requisitos são os mesmos. Fazer todas as missões de história principal, fazer todas as missões de negócios que há no San Andreas, fazer todas as corridas, pegar todos os coletáveis, os desafios de veículos. Você deve completar as autoescolas e outros tipos de missões, como por exemplo, import-export, tiro ao alvo no Amunation. O 100% do GTA San Andreas nós já cobrimos aqui na versão de Play 4 e nós voltaremos a cobrir. O que eu posso dizer é que ele é um 100% trabalhoso, mas não necessariamente difícil. Ele tem muito mais conteúdo no 100% do que o GTA 3 e Vice City, e aqui no Definitive você vai ter que fazer o 100% dele. Você tem alguns troféus básicos que estavam em versões anteriores, que não podem ser perdidos, de missões, como completar Big Smoke, completar fim da linha, que é a última missão do jogo, e algumas coisas de miscelânea que a gente vai falar agora nesse momento. Compre 8 refeições no Clucking Bell. Tranquilo, você precisa apenas se alimentar nos restaurantes do jogo dessa marca, né, Clucking Bell. Marque pelo menos 30 pontos no minijogo de basquete, um troféu simples de um minigame que antes não era exigido de forma nenhuma, nem pra 100%, nem pra platina, em GTA San Andreas de outras versões, o minigame justamente de basquete. Import-export aparece aqui, era o que você já tinha que fazer nas outras versões. Peso máximo, simples e direto. Compre uma casa, simples e direto. Use um spray, o pain spray, né, com nível de procurada, um troféu que não tem como perder. Isso aqui faz parte de uma das missões iniciais do GTA San Andreas. Desafio da BMX ou da NRJ, NRG, por troféu bike ou moto. Pro 100% você tem que fazer as duas. Então esse troféu é um troféu que já tá incluído no 100%. Curtição em Liber City. Cumprir uma missão obrigatória do jogo, que é o Sam Marks Bistro, quando o CJ vai pra Liber City. Faz tudo, atinge o nível máximo de habilidade com todas as armas. Esse é um troféu que também cabe aqui um grande asterisco pra ele. Porque a habilidade com todas as armas é algo que pode lhe dar algum trabalho, mas existem formas de você trabalhar isso aqui melhor. Como, por exemplo, o stand do Amunation ou, por exemplo, o farming das armas que você necessita contra alguns tipos de inimigos e superfícies que podem ajudar a skill dessa arma a aumentar. As armas tendem a ter uma skill rápida, de aumento rápido, mas não são todas. Algumas demoram um pouco mais a skill a aumentar e chegar à capacidade máxima. Você tem que chegar no nível máximo. É um troféu que recomendo que seja cuidado mais para o final do jogo. Porque aí no seu progresso natural muitas armas já vão estar no máximo e você apenas cuida as que forem restantes, as que faltarem no final do jogo pra poder completá-las. Complete uma autoescola, isso aqui é necessário por 100%. Inclusive, como eu disse, são todas as autoescolas que você tem que fazer, que incluem avião, carro, moto, barco. Então, não é algo a se preocupar. Afogue-se, simples. O CJ é um personagem que nada, né? O Tommy Versary do Vice City não nada. O Claude do GTA III também não nada. Mas, ainda assim, você tem que se afogar em um momento pra ganhar o troféu. Pé de valsa, fazer uma coreografia perfeita. A coreografia de dança. Isso aqui no GTA San Andreas também não existia nas versões anteriores. O minigame de dança, obviamente, existia, mas não o troféu. Você precisa fazer as missões de justiceiro, paramédico, bombeiro, taxista. Incluo aqui, apesar de não ser troféu, missão de cafetão, por exemplo. Porque ela é necessária também para o 100%. Não tanto pra troféu, mas por 100% você vai precisar fazer, além dessas aqui que são referenciadas por troféu. A sorte está ao seu lado. Algo que você joga em um jogo em Las Venturas, na Roda da Fortuna. E existe um outro troféu que também envolve jogo em Las Venturas, que é esse aqui. Tudo ou nada. Aposte todo o seu dinheiro ou faça uma aposta máxima no vermelho ou preto e vença. Quais são as chances? É um troféu que envolve apostas, mas não tanto na questão de cassinos de Las Venturas. Pra ele, você precisa vencer uma corrida na casa de apostas em SideTrack. Que são aquelas maquininhas de corridas de cavalos eletrônicos. Que você aposta e pode ganhar a uma em Los Santos. Depende um pouco de sorte. Mas é um troféu que também entra nessa questão de apostas, né? De colocar o seu dinheiro. Três troféus, portanto, nessa versão envolvem esse mesmo espectro. Meu crime foi amar demais. Saem pelo menos o encontro com cada namorada em potencial. São seis namoradas que existem no GTA San Andreas. Sendo que duas delas são obrigatórias. Não tem como perder. As namoradas Denise, de Los Santos. Que você libera na missão Burning Desire. E a namorada Millie, que você libera em Las Venturas. Quando tá fazendo o assalto ao Calígulas. O Calígulas, né? O Cassino Calígulas. As demais quatro namoradas, você tem alguns requisitos pra consegui-las. Nós publicaremos vídeos de tutorial de como você pode fazer o encontro com cada uma. Você vê que eu não ganhei ainda o troféu. Mas só me falta uma. Eu já fiz cinco encontros. Me falta justamente a Millie, nesse momento que eu tô gravando o vídeo agora. Que é uma namorada obrigatória. Então esse troféu praticamente está feito. O que me falta é uma namorada obrigatória que não tem como perder. A dificuldade aqui, e nós falaremos quando fizer o vídeo mais detidamente disso. É que algumas namoradas preferem o CJ mais magro, mais musculoso, mais gordo. Então envolve um trabalho às vezes de ir em fast food pra engordar o CJ. E às vezes de ir na academia pra emagrecê-lo. Mas isso aqui, você não pode usar manhas no GTA San Andreas, né? Não referenciei no início, mas isso se mantém. Nenhuma versão do GTA San Andreas permite o uso de códigos. E essa não é diferente. Você não pode usar códigos aqui. Você então vai ter que fazer na marra. Vai ter que comer, vai ter que ir na academia. Se pudesse usar código, seria muito mais direto e rápido. Chega ao máximo de respeito. É um troféu que não tem como perder na sua progressão natural do jogo. Conforme você vai fazendo as missões, o respeito do CJ aumenta. E lá no final você vai ter ele no máximo. Passe 24 horas no jogo. Ou seja, 24 minutos da vida real. Cumprindo a lei, sem ser procurado, sem matar ou ferir ninguém. Esse troféu eu fiz sem querer. Eu vou falar mais propriamente. Nós falaremos dele em um vídeo próprio, né? Um vídeo exclusivo pro Dia dos Bons. Mas é um troféu bem de boa. Você pode inclusive fazer colocando borrachinha no controle. Por exemplo, deixando o CJ parado por 24 minutos. Alcance 6 estrelas de procurado. Tranquilo, um troféu simples. Máximo de sexo apil. Você precisa gastar muito com a aparência do CJ. Cortes de cabelo, roupas. E usar pro CJ apenas momentaneamente um carro que tenha grande valor. Porque o carro se soma ao seu sexo apil com roupas e cortes de cabelo pra chegar ao máximo. Um troféu bem tranquilo que já tinha na versão passada. Domine todas as propriedades e territórios de guerra de gangue. Tenha 1 milhão de dólares. Dessas 3 requisitos, repare. Aqui você tem propriedades, territórios de gangue e 1 milhão. A única questão que é relativamente mais trabalhosa são os territórios de gangue. Por que? Propriedades você vai ter pro 100%. 1 milhão de dólares você já vai ganhar no seu progresso natural do jogo. E quando você concluir fazendo 100% você já vai ter muita grana. Mesmo sem códigos. E território de guerra de gangue é o mais trabalhoso na minha opinião. Porque ele não está envolvido no 100%. Nessa questão de dominar todos. E são realmente vários territórios que estão espalhados por Los Santos. Claro que você vai ter armas fortes pra dominar todos eles. Mas é uma coisa um pouquinho chata ali. Porque tem que defender um, né? Defender o outro. É uma dinâmica ali que dá um certo trabalho. Mas é um troféu também simples. Embora eu ache que a questão dos territórios vai nos tirar algum tempinho. 100% eu já falei aqui. Inclusive disse que nós temos uma série de detonados 100% de GTA San Andreas publicada no canal na versão de Playstation 4. E por fim, lá vou eu de novo. Inicie um novo jogo após concluir 100% do jogo do GTA San Andreas. Em um arquivo de jogo salvo. Esse aqui provavelmente seja um dos últimos troféus. Depois de fazer o troféu remasterizado. Você então seleciona novo jogo. E salva por cima de algum save slot. Não precisa ser em cima do save slot de 100%. Pode ser outro save slot. Você pode copiar os save slots de 100% e salvar em cima de outro. Pra ainda você manter o seu progresso como estava. Pra ganhar o troféu lá vou eu de novo. Nós falaremos de cada um desses troféus detidamente em vídeos específicos. Mostrando como fazer todos eles ao longo da nossa série. Esse foi o episódio zero. Apenas pra dar as impressões iniciais. A minha opinião é que a platinha do GTA San Andreas do Playstation 5 ficou sim mais difícil do que era. Porque ela incluiu vários perdíveis. Antigamente só tinha um perdível. Que era assistir todos os créditos. E em especial por causa do troféu do 100%. Que dá uma trabalheira desgraçada. Não que seja um troféu difícil. Mas vai te colocar em situações que antes você não fazia. Uma coisa também interessante é que no Playstation 4 você tinha por exemplo que fazer a maratona. Beat the cock. A maratona do triatlo. Aqui não precisa. Então algumas coisas foram adicionadas. Outras tiradas. Mas em geral a versão do Playstation 5 e Playstation 4 do Definitive Edition. É mais trabalhosa. E na minha opinião mais difícil do que as originais. De Play 3 e de Play 4 emulando o Play 2. Por aqui a gente vai se despedir desse vídeo. Esse foi um vídeo apenas introdutório. Para apresentar a nossa série. E apresentar essa lista de troféus. Que nós detonaremos ao longo da playlist. Por hoje. Muito obrigado. Fiquem bem. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.